Olá pessoal, meu nome é Tayana e hoje no Pílulas Paulistanas eu vou falar sobre as calçadas do bairro da Liberdade. E como tudo no bairro da Liberdade tem significado, há tanto para se olhar nesse lugar, tantos detalhes que passam diante dos nossos olhos, que esquecemos de olhar para onde pisamos. E é no chão que se encontra um detalhe tão importante do bairro. Sim, as calçadas, que carregam um símbolo oriental que é pouco notado. Ela é feita de ladrilhos pretos e brancos, com o desenho do Mitsudomoi, que para alguns representa a tríplice divisão entre o homem, o céu e a terra. Um símbolo do Shintoísmo, religião politeísta. Para outros, o Mitsudomoi representa o deus do trovão, Kaminari, na mitologia japonesa. E conta a lenda que quando há uma tempestade e ouve-se trovões, é, na verdade, o deus do trovão batendo seus enormes tambores, que simboliza força. Força essa que o povo japonês teve quando chegou no Brasil e escolheu viver aqui e criar seus filhos. E quando caminhar pela liberdade, deixo aqui o meu conselho. Olhe por onde anda. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.